Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Free Limites na série do nosso canal Terceiro Vídeo, agora Santander Free e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, conforme já falei para vocês, nas segundas temos a série de limites, nas quintas também temos a série de limites até completar todas as séries que eu preparei para vocês conseguir e aumentar o limite dos cartões. A primeira série foi do Banco Inter, a segunda foi do Banco Original e o terceiro o Santander Free. Vamos então entender um pouquinho sobre este cartão. Este cartão é sem anuidade desde que você gaste R$100 por mês no fechamento da fatura. Exemplo, gastei R$500 em 5 parcelas de R$100 por mês. Fechou a fatura R$100, você não paga naquele mês a anuidade que é de R$29,90. Caso eu não gaste em nenhum mês R$100 por mês, gastei R$50 em um mês, R$70 no outro mês, R$30 no outro mês, não usei no mês seguinte, a anuidade dele é 12 parcelas de R$29,90 para o titular. Então, se você não gastar R$100 por mês, você vai pagar R$29,90 neste cartão Santander Free Gold. Tenho aqui a versão Visa e Mastercard, porém o Visa não está sendo mais emitido, só quem tem o cartão continua e a nova versão agora é o Mastercard, esse vermelho que vocês estão vendo na tela do vídeo, o Mastercard Free Gold. Ele é a variante Gold da Mastercard, tá certo? O adicional é 12 parcelas de R$14,95 e os benefícios que eu falei de gastar R$100 por mês estende-se também para os 5 adicionais que você pode ter no cartão. Então, você pode ter até 5 adicionais e os benefícios estende-se também para os adicionais. Se você gastar R$50 no adicional e R$50 no titular, fechou a fatura R$100, você não paga a anuidade nem no adicional nem no titular, tá certo? Lembrando que só pode gastar e ficar livre da anuidade se comprar no cartão crédito. Se ele for múltiplo débito e crédito, o débito não considera, só considera o fechamento da fatura na versão crédito, tá certo? E para o Visa, a mesma coisa que eu falei para o Mastercard Variante Gold, tá certo? Se você não for correntista do banco, a renda para solicitar o cartão é R$998,00. E se você for cliente do banco, a renda exigida é de R$500,00, tá certo? Agora, Leandro, sobre os limites. Para você ter acesso ao limite, basta você acessar o aplicativo EI ou o site, ou ligar na central 40043535, ou também você pode ir na agência e falar com o seu gerente. Para aumentar o limite, a mesma coisa, você tem essas quatro opções, central, agência, EI ou pelo site, tá? Leandro, como que eu faço? Meu limite é baixo, como que eu faço para aumentar o limite? A dica número 1 é você fazer compras bastante com o cartão, evitar fazer parcelamentos, comprar e pagar sempre a fatura cheia. Se você gastou R$300,00, pagar o valor R$300,00, não fazer refinanciamento rotativo, também ajuda muito para análise do crédito, tá? Então, se você tem aí uma boa movimentação, sempre compra, paga direitinho, não paga atrasado, de seis em seis meses, o banco automaticamente faz uma análise e você pode ser contemplado com um limite maior. A outra opção é você tentar todos os meses fazer um aumento de limite pelo aplicativo EI. Coloque o valor que você gostaria de ter e pede aprovação. Se for aprovado, na hora, o seu limite do cartão aumenta. As outras opções é com o seu gerente ou pela central, tá certo? É uma outra forma de você conseguir limite também, é você sempre manter regrado a sua vida financeira. O banco tem como saber, você não tendo endividamento na praça, as suas chances de conseguir mais limites com o Santander é grande, tá certo? Quando fala que você tem direito até cinco adicionais, tome cuidado ao dar os adicionais para as pessoas que você quer dar. Por quê? Porque você dá para um irmão, dá para um primo, dá para um tio, e aí essas pessoas têm o seu cartão adicional, começam a comprar, 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 e na hora de pagar não tem dinheiro para pagar, sobra tudo para você, você também não tem dinheiro para pagar, acontece o quê? Você paga atrasado. Pagando atrasado, a sua chance de conseguir aumento de limite se torna pequeno, tá? Então tome cuidado ao dar cartões adicionais também para qualquer pessoa ou para pessoas que você acha que não tem certeza que vai manter regrado a sua vida financeira. Porque o cartão adicional, ele nada mais é que o seu cartão titular na mão de uma outra pessoa com um nome diferente, tá? É, Leandro, eu dando um cartão adicional para a pessoa e ela pagando direitinho, o score dela aumenta ou o meu que aumenta? É o seu que aumenta, o titular. É quando fecha a fatura, o banco informa o Banco Central, então o Banco Central sabe que o titular tem uma dívida ou não tem dívida. Para o Serasa, a SPC Boa Vista e as demais instituições, a mesma coisa, tá? Então quem recebe a pontuação é o titular, não o dependente, tá? Então o dependente pagando em dia, é lógico, dando para você o dinheiro e você vai lá e paga a fatura em dia, as suas chances serão muito grandes para aumentar limite. De novo, fazer compras, se você parcelou em 5 vezes e você foi lá e pagou 100 reais daquele parcelamento que você fez, da loja, não tem problema nenhum. O que não é legal é você pedir o parcelamento, tá? Para o banco, vamos supor que chegou lá 2 mil reais para você pagar aquele mês, tá? E você não tem o dinheiro para ganhar os 2 mil reais, você quer parcelar. Então você vai ligar no banco e pedir para parcelar a dívida. É esse parcelamento que geralmente não faz com que você ganhe mais limites, porque você pediu um parcelamento para a instituição, tá bom? Mas Leandro, este cartão vale a pena se eu não gastasse 100 reais por mês? Vamos lá. Eles são cartões da variante Gold. O Gold, como o Visa agora não está sendo emitido, vamos falar do Mastercard. O Mastercard, ele tem bons benefícios na variante Gold. Então, você tem aí um cartão internacional, Gold, é sem anuidade, desde que você gaste 100 reais por mês. Porém, este cartão não faz mais parte de nenhum programa de recompensas do Santander. Ou seja, o Santander Esfera, onde você comprava a cada 5 reais, você ganhava um ponto, não tem mais isso. Então, você não tem mais pontos no programa Esfera. Ele é um cartão internacional, Gold, sem pontuação no programa de pontos do Santander. Então, funciona desta forma. Mas Leandro, vale a pena esse cartão Santander Free? Vale a pena desde que você gaste 100 reais por mês e você não liga para os programas de pontos que o cartão oferece. No caso este, não oferece mais, somente aqueles clientes antigos que continuam com o programa. Esses novos clientes não têm mais o programa Esfera. Certo? Agora, se você também levar um comprovante de renda, atualizar seus dados no Santander On, tá? No Santander On ou você levar seus dados na agência e com o seu gerente você atualizar os dados, a renda, é possível que você consiga aumento de limite. Lembrando que o rating interno do banco também é considerado. Então, se você tem de 0 a 6, geralmente o banco não tem autonomia nesses casos. E de 7 a 9, o gerente tem autonomia praticamente no sistema automático para conseguir a liberação para você de mais limites ou produtos mais com o banco. Tá certo? Eu espero que vocês, então, tenham conseguido entender a forma de conseguir limites com o cartão Santander Free na série do nosso canal. Vamos para os abraços, então? Abraço, meu amigo Rodrigo dos Santos. Um abraço. Cláudio Honor. Um abraço para você também. A galera da Bahia. Ô, minha Bahia, que maravilha. O pessoal de Porto Seguro, ligados no canal. O pessoal de Espírito Santo. Um abraço. O pessoal do Rio de Janeiro, ligados no canal. A galera de Salvador, sempre ligados no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto